Ontem saiu uma reportagem imensa que ficou em destaque na página da Folha de São Paulo sobre o Olavo de Carvalho. A manchete diz o seguinte O guru de Bolsonaro diz que não existem intelectuais da esquerda do seu nível. Felizmente, né? Porque imagina, se você tivesse um monte de intelectual igual o Olavo de Carvalho no Brasil, de esquerda também, ia ser o fim do mundo. Porque ele realmente é um zero esquerda, ele é um teórico da conspiração, como eu já disse várias vezes aqui, é um astrólogo que se passa de filósofo, é o líder de uma seita de fanáticos. Então, felizmente, não existem intelectuais do nível dele no Brasil. Se houvesse três igual o Olavo de Carvalho, vocês estariam lascados aí no Brasil. Essa manchete se refere a uma pergunta que o repórter fez em relação que se ele achava que havia alguém que poderia enfrentá-lo ali na altura dele, e ele dizia que não, que não havia ninguém. A entrevista da Folha é claramente contra o Olavo de Carvalho, você vê ali que eles tentam desarmá-lo em alguns momentos e fazem perguntas capciosas pra ele, e também transcrevem, literalmente, os porra dele, que ele fala porra pra caramba. Então, você vê ali que eles mostram como ele é uma figura contraditória, controversa, e uma das últimas perguntas é sobre ideologia. Eles perguntam sobre questões ideológicas, e o Olavo de Carvalho afirma que nem ele, nem o Bolsonaro, tem ideologia. E essa é uma frase completamente estúpida, porque se ele realmente é um leitor das obras marxistas, como ele diz que é, porque ele diz que é um perito na obra marxista, na obra dos comunistas, se ele realmente leu qualquer coisa sobre isso, ele sabe que o termo ideologia, o conceito de ideologia usado atualmente, em voga, amplamente utilizado, tem um forte cunho marxista. Já havia antes a palavra, antes de Marx utilizá-la, mas depois passa a ter um grande impacto na obra de Marx e de outros filósofos marxistas. Então, quando se utiliza ideologia, ela tem um sentido muito próprio dentro da teoria marxista. Essencialmente, todos nós temos ideologia. O Olavo de Carvalho tem ideologia muito forte, assim como o Bolsonaro, eles são dois ideólogos muito fortes, eles não são pessoas sem ideologia, eles têm um viés extremista, tanto que ele fala dos gaysistas, ele fala de grupos minoritários ali, então ele é alguém que tem uma forte ideologia, muito definida, muito delimitada, ele não é alguém sem ideologia. Se ele fala isso, ou ele está sendo um idiota completo, alguém que não entende do que está falando, ou ele está sendo desonesto, ou ele está sendo manipulador como ele é. Ele é uma figura manipuladora, ele é alguém que trabalha com técnicas de manipulação mental das pessoas, e isso pode parecer absurdo, pode parecer que estou exagerando também, mas não, isso está registrado, ele tem um histórico de usar técnicas para isso, ele já tinha grupos esotéricos antes, no qual ele utilizava essas técnicas, então ele é alguém que manipula a mente das pessoas, e manipula seus seguidores, manipula seus espectadores, quem lê os livros dele, tem estratégias muito claras para fazer isso, e são conhecidas. Então essa afirmação dele, que ele não tem ideologia nem o Bolsonaro, essa é uma frase extremamente manipuladora, na minha opinião. Ela não é uma frase de um estúpido, ela é uma frase de alguém que sabe muito bem o que está falando, e qual o impacto daquilo que ele diz nas pessoas. Eu ainda virei aqui falar sobre quais são os métodos de manipulação do Olavo de Carvalho, que são poderosas, são usadas por pastores evangélicos também, neopetencostais, são usadas por líderes de seitas, ele opera através de lavagem cerebral, é assim que ele trabalha, é uma figura perigosa, e quando eu digo isso, não estou exagerando em termos intelectuais, não, em termos políticos e sociais, e o pior é que a gente sempre levou esse indivíduo como uma piada, sempre levamos como se fosse uma piada ruim, na verdade, uma má piada, só que não, ele é realmente perigoso, e agora ele está arregaçando as mangas dele, e mostrando o que ele pode fazer. Ele criou uma legião de seguidores, entre pessoas sem nenhum tipo de instrução, sem nenhum tipo de conhecimento das coisas, sem nenhum tipo de leitura filosófica, então elas vão e compram qualquer coisa que ele falar, mas também criou seguidores entre pessoas instruídas, e isso é o mais surpreendente, e nesse ponto eu fico na dúvida, se são realmente pessoas que compraram as ideias dele, que foram manipuladas por ele, ou são pessoas também mal intencionadas, que viram nele uma estrutura teórica, que justificaria esses preconceitos, justificaria um modelo de sociedade que eles têm em mente, que é um modelo conservador, reacionário, mais do que conservador, é reacionário, que visa destruir direitos de minorias, que visa destruir direitos dos mais pobres, essencialmente, porque o Olaf Carvalho é um antipobre, teve um vídeo que ele fez sobre educação no Brasil, sobre o ministro da educação, se não me engano, no qual ele dizia essa frase, que para mim é uma frase horrenda, poderia ter botado a boca de alguém do século XIX, que ele disse que a educação não é um direito, a educação é um privilégio, e isso é horrível, porque o que está implícita nessa frase, que pessoas como você aí que está me assistindo, vocês não merecem ter educação, que vocês não têm direito de ser educados, apenas uma elite, apenas um grupo muito restrito, deveria ter acesso à faculdade, por exemplo, a pós-graduação também, que a educação é um fator excludente da sociedade, e ela é de fato, ela sempre foi, se você olhar, por exemplo, no Egito Antigo, os escribas, era uma forte potência política e econômica, porque eram os poucos instruídos, os poucos que podiam ler, os poucos que tinham acesso ao conhecimento, e é isso que ele quer, ele quer uma sociedade classista, no qual poucos têm acesso ao conhecimento, no qual poucos têm acesso ao ensino formal, à instrução formal, e isso consequentemente também restringirá o acesso ao mercado de trabalho, quanto mais instruída, melhor será o salário, melhor será o posto social, melhor será a ascensão social, você pega uma sociedade como a brasileira, que é altamente desigual, e você tem um ideólogo aí, que propõe uma sociedade ainda mais desigual, isso vindo de alguém que não tem educação formal, isso vindo de alguém que não tem, nem o ensino fundamental completo, talvez seja um ódio que ele tenha, nutrido ao longo de todos esses anos aí, um ódio aos intelectuais, um ódio à academia, um ódio a quem estudou, porque ele não teve esse acesso formal, à educação formal, então talvez seja um ódio, uma repugnância, a quem teve essa oportunidade, a quem pôde fazer isso. A filosofia, entre aspas, do Olavo de Carvalho, é uma filosofia do ressentimento, é uma filosofia de alguém que foi posto de lado pelas academias, pelo cenário político durante muito tempo, e agora ele vem para se vingar. A essência é uma figura vingativa, e você vê isso claramente nas postagens que ele faz no blog dele, no Facebook dele, nos vídeos dele, sempre atacando alguém, sempre atacando todo mundo, na verdade, todo mundo é idiota, todo mundo é ignorante, todo mundo é analfabeto funcional para ele, só ele que é o bonzão, só ele que sabe as coisas, todos os demais são incapazes. Inclusive até da direita também, você vê de tempo em tempo, você está atacando direitistas que são incompetentes, que são burros, então só ele que é a fonte do saber, do conhecimento. Só o teórico da conspiração que sabe as coisas, só o astrólogo que sabe das coisas. Talvez seja a música do Raul Seixas, eu sei de tudo, eu sou astrólogo. Porque a entrevista com o Olavo de Carvalho tem tido tanto destaque na Folha, como achate principal no site deles, demonstra que ele é uma força que não pode ser negligenciada mais. Eu não vou escrever um livro para refutá-lo, sinceramente, minha vida é muito mais valiosa do que isso, meu tempo é muito mais precioso do que isso. Se eu tiver que escrever um livro de filosofia, eu vou escrever um livro positivo, não um livro de refutação das médias que o Olavo diz. Não vou fazer isso. Realmente não tenho a menor pretensão de sentar para escrever um livro refutando o Olavo de Carvalho. Não tenho a menor pretensão de fazer isso. Mas alguém vai ter que fazer, em algum momento alguém vai ter que fazer isso, porque ele se tornou uma força que não pode ser negligenciada mais. Uma força perigosa, obscurantista. Quando eu fiz um vídeo sobre a Tati Feltrin lendo o livro dele, muita gente ficou indignada, porque, nossa, ela está lendo um livro, nossa, que absurdo. O problema não é esse. É isso que vocês não entendem. O problema não é esse. O problema é quando você naturaliza alguém que não deveria ser levado a sério. E esse desprezo que a gente teve por ele ao longo de todos esses anos só fez com que ele crescesse. Assim como cresceu o Bolsonaro também com o nosso desprezo. Assim como cresceu o Nando Moro com o nosso desprezo. Esse desprezo que a gente dedicou a essas pessoas, de nem confrontá-las, de nem olhar para o que elas dizem, de nem dar importância para elas, fez com que elas crescessem nesse submundo da internet, essas trevas da internet, que é imensa. A treva é muito maior do que a luz. A gente permitiu com que eles crescessem. A gente permitiu com que eles se proliferassem. Nosso descaso permitiu isso. E não dá para se silenciar mais. Não dá para ignorá-los mais. Porque agora eles estão no poder. Agora eles são donos do discurso. Eu quero saber se vocês leram essa entrevista com o Olavo de Carvalho na Folha ontem. O que vocês pensaram sobre ela? Deixem no comentário aqui embaixo os seus pareceres, as suas considerações sobre isso. Deixem o joinha, assinem o canal. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.